Olá pessoal, tudo bem? Olá, joia, pessoal! Como todo mundo já sabe, Jefferson e eu vamos fazer uma ciclo-expedição de bicicleta, tá? Ciclo-expedição, bicicleta, biciclo, bicicleta, biciclo, bicicleta, de Joinville a Ushuaia, Findergundal, Findergundal, e a gente com isso está comprando alguns equipamentos para trazer um pouco mais de conforto para a gente durante a viagem. E hoje a gente vai fazer aqui um quadro como se fosse o Setor 7 do sobrevivencialismo, falando um pouco sobre a loja Via de Fuga. E na verdade é uma cópia descarada do Setor 7. Na verdade a gente vai fazer um unbox, você já viu no título que é um unbox, é quando você recebe a caixa do equipamento em casa, abre ela como se fosse ao vivo, né? E mostra como que é o equipamento na real, tá bom? A gente está aqui com a camiseta da Via de Fuga, né? Como o abração do sobrevivencialismo. Um abraço para o Júlio Lobo, para a equipe lá, para o Évalo e para o... Esqueci o nome do... Anderson. Anderson. Né? Júlio Lobo, o Évalo e o Anderson. Também foi adquirido lá na Via de Fuga, você pode encontrar lá também, muito bacana, uma lâmina bem legal. E como ele também usa um desse aqui para poder abrir as caixas, eu também vou usar. Produção, monta a caixa. Vai lá, Produção, vai lá. E aqui, ó. Ó, tem uma produção bonita aqui. Ó, ó, ó. Via de Fuga. Vamos abrir a loja lá. Vou abrir. Como é que faz? Vamos ver se veio aí certo o produto. Bom, vamos ver se não vai ficar feio para eles aí o negócio. Claro que não. É claro que não. Não, tá bom. Você pode, com certeza, comprar o seu equipamento com tranquilidade. O que será que tem na caixa? Pois é, né? Tô falando com a interrogação aqui na frente. Tchan, 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 tchan. Nota fiscal. Certinho. Papel. Certinho. Lógico que a gente já sabia o que tinha dentro da caixa porque foi a gente que encomendou. Então, é uma brincadeira, né? E a gente comprou o tolo, o tarp oca da Campa, compramos dois. É um tolo feito para a rede. Nós compramos a rede da Gepardo, um produto que você também compra lá na linha de fuga. A rede da Gepardo já vem com tela para mosquito, bem legal. E a gente queria usar ela também em dia de chuva. Então a gente optou por esse material aqui da tarp oca, da Campa. Que vocês podem ver, ela fica pequenininha, quase do tamanho da minha mão. Fica bem compacto, leve. Não é que nem uma lona de plástico que você compra lá, aquelas lonas de nylon na realidade. Então acaba sendo bem mais fácil para você usar. E aqui na própria embalagem, aqui vem as instruções todas de questão de peso e tudo mais. Mais dimensões, bem legal. Qual a versão, né? É a versão. Não. Esse produto aqui é um produto bem, digamos, técnico. Porque ele vai fechar certinho na dimensão da rede. Vou tentar abrir aqui. Para você cobrir toda a rede sem ter problema com o boteiro. Muitas vezes você amarra a rede na árvore, põe uma lona e chove na corda que segura a lona. A corda que segura a rede. E acaba molhando também a sua rede. Tem instrução aí certinho? E vou mostrar aqui para vocês bem de pertinho a foto de como ela fica montada aqui. Tomara que tenha dado certo. Mas é bacana a forma de amarração dela, assim, que ela é bem legal. Ela é bem resistente, então, ó. Ela é bem resistente à água. Vem com umas cordinhas aqui para você poder amarrar as extremidades. E, basicamente, é isso aí. Chegou o nosso produto. Já estamos prontos para acampar com a rede. Sem se molhar. Exatamente. Tá bom? É isso aí. Então, esse aqui é mais um produto que você pode também encontrar lá na rede Fuga. A rede você encontra na rede Fuga. Cadê a minha faca? A faca. Cadê a faca? Era a gente tenta aprender. Mas eu já vi o lado errado. Tudo muito simples. Também você encontra lá da Invicos. Muito legal. Beleza. É isso aí, então. É um inbox legal? É só, na verdade, uma brincadeira que a gente fez com o pessoal da rede Fuga e do supervivencialismo. Tem canal também aqui no YouTube e também no Facebook. Isso. A gente vai deixar o link aqui embaixo, daí certinho, para você também ver ali, acessar a loja. E, além desses produtos aqui, óbvio que ele está aqui, a camiseta, a TARP, tem uma série de equipamentos lá, táticos, muito legais. Beleza? Curta a nossa página Aventura de Casal, tem no YouTube e tem no Facebook. Comente aqui, espalhe, que isso vai ajudar a gente a fazer a nossa viagem e completar a nossa viagem de Joinville até Ushuaia, subindo lá para o deserto do Atacama e tudo mais. O pessoal está bem localizado no Atacama. Beleza, pessoal. Valeu. Beijo. Tchau. E... Aventure-se!